Vamos embora da ilha, agora estamos em uma man... Ah, aquela mansão que do nada... Aquela mansão que do nada, tipo assim, tem as filmagens de drone, finalmente a gente vai descobrir, ah... Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, estou aqui em Angas dos Reis, do Rio de Janeiro, nessa ilha maravilhosa, hoje é nosso último dia aqui na ilha, e aí a gente vai embora para um novo lugar, uma nova casa, termina 60... Ah, viado, vou terminar depois do vídeo do Renato, não vai dar não. Nosso grupo alugou, pelo que parece uma casa frente ao mar também, então mano, já vamos se despedir aqui dessa ilha, que ficamos, ótimos dias, ótimas experiências... Quantos dias eles ficaram na ilha mesmo? Três? Inclusive tá até, mano, hoje tá até uma certa tempestade... Então bora conhecer a nova casa que a gente vai ficar, vamos ver se o bagulho é da hora também, igual essa ilha, então ó, vem comigo, hein, em 3, 2, 1 e... Bora! Eita! É aquele filme Jumper? É? Quem já assistiu aquele filme Jumper? Cadê? Filme Jumper? Cadê? Oi, aí tem dublado ainda! O cara, ele pula do nada! Prontinho, estamos finalmente na costa brasileira, saímos da ilha e agora... E agora viemos aqui pra uma mansão frente mar, que agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui é o lugar onde se assustam os carros, né? E aqui é a entrada da mansão, que é uma mansão enorme. São três andares, tá ligado? Aqui em cima ficam os quartos, ó. Aqui é onde o Thiago tá ficando, aqui é onde a Dani e o Renan tá ficando... Já tão dormindo junto, né? Já tão dormindo junto, né? Vai dar merda isso aí. Aqui, onde o Léo e o Gui, ó. São três andares, tá ligado? Aqui em cima ficam os quartos, ó. Aqui é onde o Thiago tá ficando, aqui é onde a Dani e o Renan tá ficando... Ficou normal já? É isso mesmo? Ó, gente, ali o Renan e a Dani tá ficando... É isso? Acabou? Já era? Acabou? É? Demais! Já era, né? Aqui, onde o Léo e o Gui, ó, tá dormindo. E aqui é meu quarto, todo bagunçado também, certo? E olha só, é um quarto grande, aí, ó. Banheirinho, gigante, certo? Mas o melhor desse quarto é a vista, mano. Você vem aqui pra janela e olha isso, gente. Telhado e coqueiro. Mas também tem o ar, obviamente. Bonito. De frente pro mar. Isso aqui não é um rio, não, não é um lago, não. É um mar mesmo. Inclusive, eu tô conseguindo ver o Léo lá, ó. Ó! Ó o Léo lá! Vem lá, ó. Editor, dá um zoom aqui, ó. E tá bem noito. Tá lá no stand-up, ó. Tá tipo numa... Stand-up? Ele tá fazendo show? Guia, tá ligado? Só que... Tá tipo aqui, aqui é tipo uma bacia, tá ligado? É uma bacia, mas logo aqui no cantinho já vira meio que o mar aberto. Elio Garcia deu dinheiros BRLR dólar 2. Obrigado pelo donete, irmão. Tá. Ô, gente, alguém sabe aqui onde eles estão? Pra eu ver no Airbnb quanto custa? Enfim, eu vou mostrar lá embaixo pra vocês que é bem bonito também. Ó, vamos descer agora no segundo andar. A gente ficou alguns dias só lá na ilha. Então agora é pra gente ter uma outra experiência aqui em Angra. Ó, vamos descer. Aqui meio que fica sala, sei lá. Do nada um telescópio. De comida. Lavabo. Aqui no segundo andar. Ai, filha da fruta, caralho, desgraça. Moleque encapetado. Sala, sei lá, de comida. Aqui no segundo andar. Ai, que susto, viado. É um susto, viado. Aqui fica a cozinha. Aqui onde a gente, né, churrasco, nós tá tomando café da manhã. Bom, muito bom investimento. Beleza de sinuca, né? A cozinha é bem completa, né, Renan? É bem completa. Bonitinho, né? Bonito que tem, senhora Deira. A gente já fez uma compra ontem. Água, refrigerante, suco, coca-cola, espumante. Ó, Delvale, água de coca aqui embaixo, leite. Pão de alho, muito bom isso aqui, muito bom, viu? Aqui temos quali, três todinhos. Todinho a gente sabe de quem que é, né? Do Renan. É... Que mais? Requeijão. Os requeijão é do Léo. O Guaraná é da Dani. A coca é de todo mundo. Esse suco aqui, provavelmente, é por causa das vodkas e dos whisky, né? Isso aqui não dá pra saber. E um ketchup aqui do nada perdido. Ah, já vou tomar um todinho. Deixa eu levar aqui também isso. Ah lá, roubou o todinho do Renan. Aqui, ó, lá pra baixo, né? É. Que ato. Isso. Que nem eu falei, a gente já tinha feito uma compra. E dá-lhe pão. E a gente vai descer lá embaixo, que o churrasco tá começando a rolar lá embaixo. E o máximo dessa casa, que onde você olha, também você vê o mar. Bem tipo que a ilha lá, né? É bonita, né? A gente tá em cima do morro, né? É. É que é um morro com várias casas aqui, tipo no morro, tá ligado? A gente tá numa montanha. O diferencial é que é um morro rico, né? Não é o morro do Dendê. Aqui no terceiro andar, é a sala, né? Que aqui, ó. A gente botou uns colchão aqui pra ficar assistindo um dragão. Peraí, 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 peraí. O terceiro andar é por causa dessas quatro escadas aqui? Tá bom, vai. É a sala, né? Que aqui... Ô, Tati, você que é do Rio de Janeiro? Você que é carioca da gema? Passa o endereço aqui, onde eles estão? Fala pra nós. A gente botou uns colchões aqui pra ficar assistindo um Dragon Ball Z. Ó, foda! Certo? E aqui... Falando nisso, eu quero assistir o novo Dragon Ball aí, o filme 2022. Alguém já assistiu aí? Tá da hora? E a sacada da casa, né? Que é uma parte... Porra, aí é bonito, hein? Aí é forte, hein? Gostei. Ô, para de mandar pix, caralho. João Vitor Quaresma do Santos. Deixa eu ver o que ele mandou aqui, peraí. Ô, louco, mandaram cinco contos aqui na Nubank. Ô, louco. Deixa eu ver. Ver comprovante. Salve, mano, salve. Peraí, teve um animal aqui que mandou cinco contos. Quem que foi esse animal? Foi o Davi Rodolfo Palauro. Você é top demais. Tamo junto, Davi. É nóis. Falta aqui da casa, ainda. Que aqui, ó, né? Ainda vai montar um rocha. A gente, né? Consegue ter a vista pro mar. Inclusive, a gente tá tendo bastante dificuldade aqui de achar as coisas de narguilho. Não tem aqui. Então, eu pedi pra um amigo meu que joga GTRP. Vindo lá do Rio de Janeiro. Meu! Tá da capital mesmo. Uns 150 quilômetros daqui. Tá em Angra, galera. Tá aqui, ó. Aí. O cara fez andar o outro dois... Duas horas. Pra comprar na essência. Carol Oliveira deu dinheiros BRLR dólar dois. Reage a Dani. Fizemos a maior compra dessa viagem. Salve. Salve, Carol. Não é mais... Mano. Ô, na moral, mano. Isso aqui é a maior vagabundagem. Isso aqui ia ser vagabundo. Isso aqui ia ser muito vagabundo. O cara saiu duas horas e meia da casa dele pra levar a porra de um narguilho e também carvão pro Renato. Aí não dá, mano. O que que é isso? Não, não, não. O que que é isso? Pedir pro meu amigo vim daí, ó. Onde tá mostrando aí? Pra ele trazer... Olha lá. Licença pra nós, porque não tem nada. Hã? Tem ali, ó. Tem ali, eu vim já. Sobe, desce. Mano, pra... Nossa, se chutar uma bola, a bola vai embora, hein. Descer lá no mar, é uma escadaria, mano. Tá parecendo que tá subindo... Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Achando que é youtuber, ó. Olha lá, ô. Mano, pra descer lá embaixo na área de lazer... É uma escadaria. Quer vir fazer agachamento comigo pra você ver como é gostoso? Parece que tá subindo um monte e fujo, véi. Né? Né? Ó, beleza. Compensa, né? Vambora. Eu vou catar ali o carvão pra churrasco e eu vou ajudar eles a descer. Tá bom. Ai, ó. Churrasco? Ah, mas não tem um boquinha? Descer. Vou mostrar agora a escadaria pra vocês. Quem que vai fazer esse churrasco se o boquinha não tá lá? É doido. Quem que faz o churrasco se o boquinha não tá lá? Ó, como... Aqui a casa foi feita meio que tipo... Cagada. Um morro, né? Numa montanha. Então, tem que descer tudo e depois subir tudo de novo. Eu tava percebendo, fui dar um rolê de caiaque no mar, logo cedinho, e eu tava vendo que algumas casas tem tipo um elevador lateral, tá ligado? Gente, eu tô vendo que vocês tão mandando piques no Santander. Não manda não, mano. É live do Aruan, arroba hotmail.com. Lá dá pra ver as mensagens de vocês, mano. No outro não dá. Vocês vão conseguir ver, ó. Vou mostrar pra vocês que essa casa aqui do lado já tem, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte verde aqui. É verdade. Tanto de agachamento que eu tô fazendo aqui, eu já consigo subir o pico do Paraná, né? Eu acho. Mas eu consigo, né? E, ó. Vocês tão conseguindo ver. É tipo, parece que é um corrimão, um corredor, mas não, mano. É um elevador. Que a máquina puxa, parada lá em cima e desce. Então as pessoas... As pessoas nem descem e sobem de escada não. As pessoas são vagabundas, né? Porque, porra, pra ter um elevador pra subir e descer é sacanagem. Mano, entra no elevadorzinho ali e pula. Mas eu posso tá falando merda. Às vezes é um velho lá de 90 anos, aí ele precisa do elevador. Então cala a boca, Aruan. Puxa. Questão de 30 segundos já tá lá em cima pra lá embaixo. E não é... Não é... Essa não é a única casa que tem isso. Como eu disse, várias casas aqui do lado, que eu tava dando uma olhadinha. Tem. Achei muito legal. Mas deve ser um equipamento bem caro, né, mano? Pra ter. Então vamos na escada, né? Vamos na bota. E ali é a área de lazer, ó. Você pode ver que tem uma piscininha. Pra quem não quer... Nossa. Ó. Realiza, realiza. Não. Pensa comigo, molecada. Vocês olham isso aqui. Vocês olham isso aqui. Aí agora vocês imaginam eu. Ó, eu... Uma lona azul no chão... Detergente... Já entendeu, né? Nossa senhora. Eu ia parar... Sem brincadeira. Eu ia parar lá na... Mano, mas longe. Longe. Longe demais. Embaixo. E não é... Essa não é a única casa que tem isso. Como eu disse, várias casas aqui do lado. Do lado que eu tava dando uma olhadinha. Tem. Achei muito legal. Mas deve ser um equipamento bem caro. Alan e Yuri. Então vamos na escada, meu irmão. Vamos lá, Walter. E ali é a área de lazer, ó. Você pode ver que tem uma piscininha. É, desceu ou morreu, né? É, né, mano? Entra na água salgada. E o mar, você sabe que o mar é uma parada bem imprevisível. Então a piscininha, água doce, do vergulho. Salve, Hélio! A rua levanta um pouco aí só para ver a dor. Relaxa, eu vou fazer. Falta 65, né? Nossa, aí é bonito. E aqui o mar é gostosa, cara. Não é bonito, não. O mar é maravilhoso. Fez para o mar. Não tem como ter melhorado isso aqui, não, meus amigos. Isso aí, ó. Aí, a falta de comunicação, rapaz. O que aconteceu, ó? Tem dois. Tem dois carvão agora. Vamos lá, mano. Tecla, não vai fazer o churrasco, que é isso? Opa, a gente vai é frio. Olha aí, ó. Chivas Regal, doze anos, coisa linda. Mano, cara, eu preciso ser rico, mano, porque não é possível, mano. Os bagulho aí é muito bonito. Carninha aqui, ó. Carne. Certo, a gente conseguiu. Um pão de alho forte. Um açougue aqui perto. E aqui o meu cunhadão e meu irmão. Eee, já tá, já tacou pro cacete. Onde... Sério, onde, em sã consciência, eu ia ouvir o Renato falando aqui, meu cunhadão. Tá preparando... Ah, Gui, me desculpa, mano. Acabei de ir recebendo, disse que eu perdi uma peça do dono do Gui. É normal, né? Mas, Gui, você acaba de ganhar um cunhadão, pescador. Uhul. Vai pescar mesmo, gente? Ah, pescando já. Então é isso. E aqui tem um deck maravilhoso. Ô, Léo. Já vem da entrevista aqui, Léo? Ô, Léo, eu tenho uma frase... Vem aqui, vem de santo aqui. Vem aqui. Vem aqui, Léo. Eu tenho uma frase que eu digo no meu canal há muito tempo. Há muito tempo. É, essa frase eu vou tentar acertar. Vamos lá. Conhecendo um pouco o Renato. É aquela coisa, né? Ixi, eu esqueci a frase. Fudeu. Já sei, já sei. Tem vida mais barata. Né? A gente sabe. Se quiser, tem vida mais barata. Mas o que, chat? Exatamente. Não presta. Mas não presta. Tá vendo como é imprevisível? Tava suavão. Agora já começou a dentar. Aqui tem essa parte também, ó. Que é bem legal. Léo, depois, mano. Juro. Cato o caiaque. Vai dar uma volta por lá. Você vai ver uma casa que tá construindo com ele ponto. Mas uma frase que eu sempre falo no canal, Léo. Me diga aqui, vai. Que eu sempre falo. Rapaz, você tá no canal? É. Seria feliz do que o dinheiro não pode comprar? Também. A grama do vizinho é sempre mais verde, miago. Ou a casa do vizinho, viado. Eita porra. Mano. Não, mas essa aqui, rapaz, essa aqui eu já tô feliz pra caralho. É ou não é? Gente, eu sempre falo, a grama do vizinho, você pode morar na mansão que for. Olha a mansão que nós tá aqui, gente. Tá ótima. Tá perfeita já essa. É uma maravilha, tá ligado? É piscina, é casa lá em cima, é uns quartão. Mas eu sei, você pode morar numa casa com ele ponto, com o Boeing. Não adianta. A grama do... Elias, obrigado pelo Pix, irmão. Salve pra Curitiba. O vizinho sempre vai ser mais verde, meu amigo. O vizinho sempre vai ter um bagulho mais monstro, véi. No caso, eu tô querendo saber que vizinho é esse que... Cê já tem um R-34. Qual que é o vizinho que cê tá olhando? Só tem um? Olha a casa do vizinho. Olha o deck do vizinho, mano. Olha a casa dele, véi. Mano, parou um helicóptero aqui. Parou um avião. Oi, que lá, ó. Mano. Gente, não pode ter inveja, tá ligado? Você tem que... Gente, gente, não. Parou um helicóptero aqui. Olha essa casa. Não, linda. Maravilhosa. Olha, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas, ó, gente. Não pode ter inveja, tá? Se inspirar pra ter um bagulho daquele ali também. Tiago. O quê? Ó o vizinho lá, Tiago. Tiago, eu tava numa ilha nervosa, mas cê viu a ilha do vizinho? Sabe o que queria? Hã? Não tem ninguém ali. Queria ver se ele emprestasse o meu. Eu nunca achei muito no som falar, hein? Com o JBL, né? Não é isso, gente. É, manda o cara que tá chegando aí do Rio de Janeiro trazer também uma caixinha aí. Gente, olha lá, o Léo acabou de passar debaixo aqui do deck. Agora eu vou aguardar meu amigo lá do Rio. Eu nunca vi esse meu amigo. A gente é amigo só no jogo, só no GTRP. Eu nunca vi ele pessoalmente. Assim que ele chegar eu vou filmar pro... Ô, não esquece de deixar o like aí não, viu, seus animais? Puta que pariu. Vocês, essa é a primeira vez que não vai se conhecer. É só namorado do GTRP? Não, não, meu amigo. Ah, tá. O nome dele é Bolsonaro no jogo. Ah, é? Ô! Ih! É, então bora. Ó, o primeiro animado vai pular. Um, dois, três e... Já! Mas o que que é isso que tem aí na água? Uuuuuh! Tá gelado pra caramba. Que porra é essa aí? É uma cobra? Mano, é fuda, viado. E tá gelado? É fuda, viado. É fuda, viado. Cunhada não tá amassando. Mano, é... Viado, precisa gelada. Viado, você enganou certinho. Tá quente ou tá gelado? Viado, eu empurraria o técnico porque ele mentiu pra você, viado. Tá gelado, hein, mano? Mano, que era quentinho, tá gelado? Tá gelado, viado. Peraí, o amigo do Renato tá aqui na live? Mentira. Cadê? Cadê o... O cara que foi entregar lá pro Renato tá aqui na live? Mentira. Cadê? Cadê? Meu Deus, ele tá mesmo! Jonathan Motograu deu dinheiros BRLR dólar 2. Aruan é o que levei o Narga LA. Tô aqui em KKKK. A beijoca pra vocês. Recebam aí o Jonathan, molecada. Deixem coraçãozinho aí pro Jonathan aí no chat, mano. Que foda, Jonathan. Tamo junto, meu guerreiro. Tamo junto, Jonathan. Que foda. Que foda. Ô, Jonathan. Duas horas e meia pra ir. Duas horas e meia pra voltar. Rapaz. Que coragem, meu guerreiro. Que coragem, meu truta. Meu Deus do céu. Isso é esparta. Ó o Jonathan. Tá chuveiro, vamos embora. É nóis, Jonathan. Tamo junto, meu guerreiro. Tá chuveiro sabe aonde? O que? Nossa, velho. Meu Deus. O tempo tá muito doido aqui em Angra, mano. Faz sol, chove. Faz sol, chove. Então, vamos subir, mano. É caminhada, velho. Vai por mim. Renato, eu vou te dar um desafio aqui no seu vídeo. Vai por quê? Que chover ruim. Você tem coragem de ser tobogã de terra comigo? Ali? E bateu o pipi bem ali? Ah não, aí fecha a perna, né? Ô, 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 gostei daqui do Renato, viu? Tá comigo? Ali? E bateu o pipi... Ó, ó, ó. Bem ali? Ah não, aí fecha. Já, completar 50 pra VCTMJ. Não, Braio, só tem que fazer 65. Não começa, não. Fecha a perna, né? É. Vou pensar. E pra Angra, com esse tempo, é o mesmo de ir pra Gramado no verão. É mesmo. Ô, Boto. Falando nisso, você já tá bem? Eu vi ali que você pegou, deu uma leve caída, né? Tá bem, Boto? Tô falando sério. Tá bem? Ô, Boto, o cara que foi entregar lá os bagulho do narguilho pro Renato tá aí na live também, ô, Jonathan. Mas fala aí pra gente, a gente quer saber se você tá bem, viu, guerreiro? E já, já, meu amigo, tá vindo lá do Rio. Ó, Jonathan. O Renato tá no Rio, né, na verdade, porque eu não sei falar de jeito isso. Mas já, já, ele tá chegando. Pararão, vai fumar o narguilho, moleque. Vamos chamar. Chegou, meu amigo, do Rio de Janeiro, finalmente. Mano, ele vem de carro, acho que ele tá vindo de moto, mano. Aí o Jonathan pega e fala aí, não sou eu, chega aí. Quem que é? Ah, é o Rafael. Ué, e o Jonathan? Coisa de satanás, tô bem. Ah, tá, então. Mas tá bom, mas tá bom. De moto, cara, de moto? Já, dele vim de muito longe. Muito longe. Filma, filma. Sempre. O Bruno não vem, mas eu tô aqui. Já, você veio de longe, hein? Boa tarde. Boa tarde. Como é que foi a viagem? E aí, gente? Beleza? Como vocês estão? E aí, beleza? Tranquilo? Prazer. Vou filmar, tô filmando. Trouxe. Trouxe, não. Vem, Adrien, vim de longe. Quase que eu, uns... Aproveita que tá... 120? É do Rio de Janeiro, capital mesmo? É, capital. Ah, só. Mas aqui não chega, você viu? Aqui é Rio de Janeiro, só que é a Costa Verde, né? Aqui é a Costa Verde, tá ligado? Aqui é o... Obrigado pro Donate, irmão. Tamo junto. E a tatuagem ali, ó. Aí sim, o lugar mais bonito. O cara também é... Ué? Eu e o Thiago só tem. É, pois é. Aí no braço tá tão lindo, não. Nossa, que massa, aliado. É um adesivinho, né? É, tem muita gente que tem, tá? Ó. Rapaz, você veste a camisa mesmo, viu? Você me vestiu? Deixa eu ver, né, mano? Tá vendo? É, por isso que tá aqui com nós. É, lógico. Nossa, mansão de mil degraus. Veio de longe pra acabar com o pulmão do Renato. Perfeito, é isso mesmo. Veio de longe pra estragar o Renato. Vai vir do Bolsonaro um pouquinho pra nós. O que que tá acontecendo? Ele não tava mais aguentando o narguilho de maçã, né, do Léo. Aí agora ele teve que pegar o Bolsonaro pra chamar. E aí, pelo amor de Deus. Ô, ô. É porque assim, é porque eu fiquei meio sem graça. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É, vamos esperar um pouquinho, né? Ele vai entrar dentro pra conhecer a casa. É, vamos esperar um pouquinho também. A gente vai montar um roche. Porque o Thiago, a Dani e o Teco saiu pro shopping, mano. Eles foram comprar ela. Thiago, a Dani e o Teco? Ué. Tem cílios no México. Ficamos a mesa de banho. E a casa é nossa. A barraca é nossa, mano. Nem chegou direito, eu já fui... Nem chegou direito, eu já... Pô, o estilo do Léo tá ficando da hora com essas camisetas assim, manga largada, tá ligado? Fui pedir pra imitar o Bolsonaro, né, também. Pra ficar tranquilo, viu? Ficar tranquilo aqui na nossa casa. Chega aí. Salve, Emanuel! Salve, Emanuel! Salve, Emanuel! Tamo junto, salve! Manda um salve! Salve! O Renato se empolgou muito ontem e acabou esquecendo... Beleza! Empolgou tanto, a gente não viu é porra nenhuma. Obrigado, Lucas. Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! O que aconteceu? Hoje aqui é nosso... Já tá com o Rocha na mão. Acho que nessa casa aqui é nosso terceiro dia. Ô, louco, mas a gente só viu um! A gente só viu a entrada! Por que parecem, não é um vlog de uma hora, viu? Mano, hoje, felizmente... Luiz KTM 123. Salve, Luiz! Oi! Oi, o João Caetano já publicou o vídeo. Mas vai ver. Porque, mano, tava só chovendo, tava frio, Tava um clima não muito agradável, assim... Desagradável! Mas, mano, num lugar desse... Ó, a gente sabe que cada coqueiro custa, no mínimo, 40, 50 mil, né? É óbvio. Então, junta quantos coqueiros tem aqui, vocês vêem quanto de coqueiro o pessoal aqui pegou e gastou. Só esse gigante aí deve ser mais. Que frio! Podia dar uma trégua pra nós e deu. E o que que aconteceu, galera? Ontem veio meu amigo... Vocês ficaram muito louco. ...lá de... Que é o Jonathan. E o amigo dele veio lá do... Da capital pra cá. Faz, né? Ele trouxe Narguilha pra nós. A essência que salvou nós demais. E aí, mano, comecei a filmar com os caras ali, né? E vira um. E vira dois. Esqueci de gravar. E vira dois. Eu não gravei nada. Muito bom. Às vezes acontece, mano. É, às vezes, né? É viver com a vida e a vida profissional, tá ligado aí? E os trouxas aqui assistindo, né? É assim mesmo, Renato. Não, a gente... A gente entende. A gente entende. A gente é trouxa. Esse aqui que é o lance. Você tem que, às vezes, pegar. Mas, mano, esqueci antes de gravar, Léo, né? Fumando, arguilha, esses bagulhos. Mas tá legal, né, mano? Aí, eu te coloco lá no canal e... E curtiu, tá ligado? É. Aí, ó, Jonathan. O Guerreiro não gravou nada aqui. A gente nem conseguiu saber quem que é você. O que que você faz. A gente só sabe que você é o Bolsonaro. Ah, o Jonathan. Vamos junto, irmão. Um forte abraço do Bolsonaro KKKK. É nóis, é nóis. Tamo junto. A gente queria... A gente queria saber mais sobre você, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, o Renato, esse vagabundo, não gravou. Tem coisa sem ficar em off mesmo também, né? Ó... Então, aí, você já acordamos. Hoje quem fez o almoço foi a Dani, certo? Você vê que minha irmã é pra casar, né? Essas qualquer uma que você se acostumava a se relacionar. Não tem nada, não. Eu vou mais pra você porque eu não quero. Tudo bem. Tá de boa. Né? Você viu que era pra casar. Casar, não? Sim. Não, tá... A Dani tá ensinando o Renato que eu joguei assim. A Dani tá ensinando o Renato. Tá bom. Nunca. E agora eu vou montar um roche. E eu vou descer lá embaixo pra evitar esse sol. Vai descer lá em cima. E lá vou eu descer. Lá vou eu. Escadas da vida. Cada degra... Rapaz, se o Renato morasse aí, ele ia ficar no shape. Tô falando sério. Se ele morasse aí, ia ser bom pra ele. É como se fosse cada ação que você fizesse em sua vida. Uma hora você acha que tá descendo. Mas pode ter certeza que o moço vai ter que subir, meu amigo. Será que eu tô falando aqui? Bora, ó. Tô com o roche na mão montadinho. Já consigo avistar a piscina e alguns membros da equipe ali. Nos aguardando. Bora, moleque. Que, mano, imagina. Tem que bolar o roche. Catar o carvão neva lá embaixo. Não é um trabalho simples. Bora. Cheguei aqui. O Thiago já tá no banheiro ali. Nossa, meu sonho. É, moleque. Sonho. Então é isso. Nós chegamos aqui. Olha lá, Caio. Eu faço questão. Tá sendo pra você também. Mas é sacanagem. Então é isso. Nós chegamos aqui. Olha lá, Caio. Os caras não tiraram o bagulho de lá da piscina? Ô, louco, mano. Aí não. Isso aí não pode ser uma tinta. Não, mano. Eu faço questão. É verdade. Não ia funcionar, né? Ele ia colocar elevador. Não ia funcionar. Do jeito preguiçoso, vagabundo que ele é, ele ia colocar elevador. Não ia adiantar. Estão? É sendo pra você também. Mano. Tô. Mano, chegamos aqui. O dia está maravilhoso. Realmente, ele deu um som, mas parece que o tempo tá querendo fechar de novo. Poxa, velho. Eu não vou ter minha regata. Vai que não fecha, gente. Vamos aí. Vamos fumar um rachizinho. Parece que o Teco, mano, achou umas casas abandonadas bem naquela ilha. É aquela ilha lá, ô, Teco? Ih, tem caçador de lenda? Parece que ele ia ontem. Bem naquela ilha lá, parece que ele achou duas casas abandonadas. Talvez eu e ele vai dar um bizu lá. Vamos ver. Olha isso. Gostei. Olha o que eu trouxe aqui, Tiago. Olha o que eu trouxe lá. O que? Eu vim pra você. Olha lá. Tiago, com você. É o cara, velho, do líder. Não, não. Pera aí. Vai fazer certo ou não vai? Eu sei o que você vai fazer, mas não vai. Não, não vou fazer, não. Ah, velho. Sabe o que eu vou fazer desse tudo lá em cima. Salve, Elias. Obrigado pelo donante, irmão. Aí, coloca aí. Ai, meu Deus. Jonathan Motograo. Salve, Jonathan. Ô, Jonathan, aquilo ali era um... Tô maluco. Aquele negócio que tá dentro da piscina é uma folha de coqueiro mesmo? Ou é... Desenho. Ah, tô louco. Ah, tu conseguiu? Ah, mano, escapou a mangueira, velho. Eu vou conseguir, cara. Como hoje fez sol e eu vi a beleza desse lugar. Tiago, bolei pra você que meu vídeo é... Calma, eu vou te dar. Ó, pra você... Saiu a mangueira de novo. Mano, foi uma brincadeira assim. Vai de dinheiro, BR, BR, BR. Cara, vai, mano, acende aí. Onde você compra o seu cordão? Aruanto, querendo ver um. Esse daqui... Sabe aquela loja no shopping, no meio do shopping, que do nada tem... Do nada, tem uns anéis, uns cordão, então eu comprei lá. Era pra ter um... Um pingente aqui, eu falei, não, tira esse pingente aí, eu só quero o cordão. Faz isso com seus amigos. Tá comigo hoje, hein, pai? Pois tá. Mas vai estar querendo fechar de novo? Ah, quase. O que é lá? É, vamos ver. Ó, isso é um acendente. Vamos lançar. Bom, galera, esse vlog aqui foi um vlog fracassado. Ah, vagabundo. Não filmei quase nada do rolê, mas, mano... Acabou a bateria, né? Tecnicamente, choveu todos os dias. Acabou a bateria, tá bom. Dias, e chegou o último dia da gente. A van já tá vindo buscar. E agora a gente tá indo pra Londrina. Então bora entrar na van, avião. Embora. Aí, ó, chegou a van. Lembrando que no final de todas as viagens do líder, vai ter uma votação da melhor viagem. Já ganhei. Galera, vamos comigo. Amazonas. Amazonas. Aí eu gostei da van. Ah, o Amazon no caralho, né? Não, não, não. A melhor foi do Thiago. Pera. Mas, por enquanto, qual viagem do líder tá ganhando? Do Thiago. Foi bem barata. Não, sei quanto a preço. Mano, tá difícil. Eu acho que Amazonas e essa aqui tá pau a pau. Ah, não. Do Thiago. Mano, eu não vou jogar o Thiago. Qual que foi a melhor? Eu pesquei mais aqui, então o que vai aqui. É, aqui também. Não, tô brincando. Ah, não, vou, 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 vou. Amazonas e com medo do meu cunhado, né, gente? Ó. Amazonas. 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 Abalô. Quem já tinha andado de jato? Ninguém. Quem já tinha ido pra uma ilha? Ninguém arrependido. Ninguém arrependido. Ninguém arrependido. Ninguém arrependido. Ninguém arrependido. Chegamos no aeroporto. Eu. Não vamos deixar só pra eles agora. Nós vamos fazer a enquete. Qual a melhor viagem até agora? Já vou mandar aqui pra vocês. Amazonas. Jalapão. Já vou mandar. Já vou mandar aqui pra vocês. Tiago. Ah. Tiago. É. Angra dos Reis. Pronto. Mandei. Mandei pra vocês. Toma. Bora, Gui. Receba. Chama. Foro de latão. Algumas horas depois. Bom, galera. Finalmente chegamos em casa. Chegamos em Londrina. Dois voos, né, mano? Do Rio pro São Paulo. São Paulo pra Londrina. Finalmente. Coisa boa. Cheguei em casa. Ah, casa do egípcio aí. Ah, é. No meu larzinho. Doce lar. E é isso, gente. Não consegui filmar muita coisa lá. Porque o clima é muito frio, né? Aqui também tá frio, mas pelo menos apareceu o solzinho pra nós hoje. E é isso, mano. A viagem do líder foi top. Completada. Agora vamos aguardar a próxima viagem. A próxima é a do Renan, né? Ó. Que vai ser do Renan. Tamo junto, valeu nóis. E buooi! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri